Quero falar-lhe de uma realidade de sucesso. Desde o início do ano, cerca de 140 mil sócios do Automóvel Clube Portugal passaram a beneficiar da assistência em viagem completa e gratuita no país e no estrangeiro. E você, também quer beneficiar de uma realidade de sucesso? E ainda não é sócio. São só 400 escudos mensais. Esta câmara funciona a uma velocidade de 4 mil frações por segundo. Para o movimento, por mais rápido que seja. Realiza sobre impressões, datas, símbolos. Tecnologia digital. Fácil de usar. O único em 8 milímetros. Top 5 da Samuel. Willow na Terra da Magia. Uma aventura inesquecível de George Lucas, o homem que recriou o cinema. Willow na Terra da Magia. Quinta-feira estreia em todo o país. Inglaterra. O requinte e a arte de bem viver. Um sentido especial de intimidade e bom gosto. Toda uma atmosfera para saborear After Eight. Uma delícia de menta e chocolate. Sim, menta e chocolate. Uma excentricidade inglesa? Prove e depois decida. Pura delícia de menta e chocolate. After Eight. Camisas Vitor e Manuel. Uma assinatura da bestígio. O pequeno almoço de toda a família. Para merecer a sua comida, um óleo de soja deve ter sabor e cheiro neutros. Deve ser aquecido à temperatura ideal de 180 graus. E, acima de tudo, deve ter o símbolo máximo de qualidade. O símbolo que Ibersoja conquistou. CIE, a sedução de uma grande marca. CIE, a fama e o futuro. A vôde santé. Cine yasso. Chin chin, sweetheart. Auf, jawohl. Cheers, my love. Na zdrovie, do dna. Prosit. Som vôl. Salute. Campelle. A la vôtre. Auguri. Za vache zdrovie. Saúde. Here's to you. Chin. Crystal dark. Para si, a Renault tem sempre as melhores ofertas, maior escolha, melhores condições de compra, melhor serviço. Agora, em tempo de Natal, a Renault oferece dois magníficos Renault 19 em sorteio. Você pode ensaiar o novo Renault 19. E tem ainda uma oferta especial Renault Boutique de valor até 50 mil escudos na compra de qualquer modelo da gama Renault. Vá já ao concessionário Renault. Num mundo hostil, só os mais fortes sobrevivem. Indecit. O poder e a força Indecit. Jackpot. Num único álbum, a melhor música de 88. Dois discos, duas cassetes ou um CD. Novo shampoo palmolive. Mais suave e cremoso. Novas variedades e estratos naturais. O teu cabelo dança. O teu cabelo brilha. Shampoo palmolive. Novo. Diuvar. Diuvar. Na sua divisaria. Diuvar é moda. Nariz entupido. Inalador Vic. Inspire. Respire. Inalador Vic. Desentope rapidamente o nariz. Apresentamos o vídeo digital Wi-Fi na gama Itachi. Um mundo de alta tecnologia. Um mundo de alta tecnologia.